Olá, muito boa noite pra você. Estamos ao vivo, direto aqui do espaço da Sorte na Avenida Paulista, onde acontece agora o sorteio da Quina, concurso 6010. Olha, o Brasil começou a semana com sorte na Copa do Mundo. Agora você pode ser o sortudo nessa noite, porque o prêmio principal é de R$ 10.895.103,95. E aí, já pensou? Pra fiscalizar, conferir de perto e validar o sorteio de hoje, nós contamos com a presença de duas auditoras populares, Leonilda Matos e Edileuza dos Santos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Elas já participaram de todo o procedimento prévio e agora vão fiscalizar também o sorteio. Bom, primeiro globo preparado, suporte carregado com 80 bolas numeradas de 01 a 80, onde serão sorteados cinco números. Bolas posicionadas, valendo! Globo girando. E nós aguardamos as cinco bolas. A primeira já está aqui e é 05. Mais de 10 milhões de reais. Segundo número sorteado, 80. Já temos a terceira bola, que é o número 51. Esse é o concurso 6010 da Quina. Número 73. Faltando apenas um número. E esse é o número 72. Conferindo, então, as dezenas sorteadas na Quina de hoje, 05, 80, 51, 73 e 72. As auditoras confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Detalhes desse sorteio daqui a pouquinho pelo site oficial da Caixa. Tem mais sorteio hoje? Acompanhe pelas redes sociais da Caixa e também da Rede TV. Uma excelente semana para você. Aplausos. 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 Obrigado.